Bolsonaro presidente É uma realização. O senhor está em nossa casa e, com certeza, o título que todos aqui aumentam. Nos oito primeiros meses desse ano, nós demos mais títulos para os assentados do que oito anos do Lula. E ele que dizia que cuidava de vocês. O senhor é o ímã. O passado morreu. Aleluia. O presente aconteceu. Palavras sábias do seu Antônio. O passado morreu e o presente aconteceu. E aconteceu cheio de esperança. Dá para ver no sorriso do brasileiro que comemora o fim da crise gerada pela pandemia e pela guerra. Comemora também os benefícios de um presidente que cuida de verdade da nossa gente. O que nos faltava era água. Hoje você tem uma água encanada. Hoje você tem um banheiro. Você tem um chuveiro. E é maravilhoso. Tudo de bom. A gente não deixa... A gente só um rico. Com a água a gente só um rico. A gente não imagina faltar água em casa. E porque é uma coisa tão comum, tão curriqueira, né? Lá para o nosso Nordeste. A seca. Eu não consegui imaginar a falta d'água. Que é para a higiene pessoal. É para você cozinhar. Às vezes até aqui também tem uma horta, né? E lá quando chega a água, só quem olha na cara do nordestino, o senhor, o de uma senhora, consegue entender o quão benéfico foi aquilo. A água chegou no Nordeste. Chegou com tanta força que está fazendo uma onda no Brasil inteiro. Uma onda verde e amarela que não para de crescer. Está todo mundo chegando. E todo mundo é Bolsonaro. Chegou, chegou, chegaram. Todo mundo é 22. Todo mundo é Bolsonaro. E vem mais um. Chegou, chegou, chegaram. Todo mundo é 22. Todo mundo é Bolsonaro. Vota, vota e confirma. 22 é Bolsonaro. Vota, vota e confirma. 22 é Bolsonaro. Chegou, chegou, chegaram. Todo mundo é 22. Todo mundo é Bolsonaro. É 22! Este espaço é para divulgar propostas, ideias e o que acreditamos ser o melhor para o Brasil. Mas hoje eu quero pedir licença. Porque estão tentando fazer você acreditar numa mentira. E nós não podemos permitir. Não vamos fazer julgamento. Apenas dizer a verdade. Nunca antes no país, um ocupante da presidência tinha sido condenado por crime comum. Existem provas de que Lula cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A condenação de Lula, no caso do triplex, está confirmada por três instâncias da justiça. Lula é o primeiro ex-presidente da república preso. Foram mais de 60 delações no processo. O doutor Emílio Lebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele levou um pacote de propinas para o presidente Lula, 300 milhões de reais. Eu acabei disponibilizando para ele ao redor de 300 milhões de reais. Eu fui julgado, fui considerado inocente. A pior e maior mentira dessa eleição é dizer que Lula foi inocentado. Não foi inocentado. O processo vai ser recomeçado numa outra jurisdição. Isso não quer dizer também que o ex-presidente Lula foi inocentado. Foi preso, ficou quase dois anos. É uma pessoa que deixa a nação do jeito que deixou. O povo precisa saber a verdade. E é vergonhoso para o país ter um cara como ele disputando uma presidência. Se Lula foi condenado, por que ele está solto? Eu vou explicar. Imagina um bandido assaltando uma mulher. Um policial age, prende o bandido e junto com as testemunhas vão todos para a delegacia federal. São ouvidos e o bandido é preso. Aí chega o advogado e diz que o crime não é federal. E, portanto, o ladrão deveria estar em outra delegacia. Aí o bandido é solto. Ou seja, o roubo existiu. Só que o ladrão será julgado em outro lugar. Foi isso que aconteceu com Lula. O processo mudou de lugar. Mas a verdade, essa não muda. Democracia é isso. Você pode votar em quem você quiser. Mas como você viu, Lula está mentindo. Ele não foi inocentado. Eu estou aqui na propaganda do Lula para um direito de resposta concedido pela justiça. A campanha do PT tentou inverter as coisas e associar, ilegalmente, o presidente e seus familiares com criminosos através de uma série de mentiras. Quando um candidato mente na campanha, pode mentir na presidência também. Chega de mentiras. A verdade é que o presidente Bolsonaro é honesto, trabalhador e defende a família. Só quem não conhece Jair, que fala mal de Jair. Jair, para mim, é fora de sério. Não é porque é o meu genro? Não, não é por causa disso, não. É porque o Jair é diferente. Porque ele não gosta de coisa errada. Ele quer as coisas andando corretamente. Dentro de casa é um pai, é um homem muito forte, porém muito sensível. Um homem brincalhão. O presidente Bolsonaro tem Deus no coração. E é por você que ele trabalha. Pela paz, pela democracia, pela esperança. Encontre o Brasil do futuro com Lula presidente. Qual é a sua proposta de governo em questão ao salário mínimo? A gente quer que o salário mínimo tenha aumento real todo ano para que a gente possa recuperar o padrão de consumo que o salário mínimo dava quando ele foi criado. É uma coisa que nós vamos assumir muita responsabilidade, tentar resolver o problema da dívida de vocês. São 80 milhões de pessoas que estão com dívida ou no cartão de crédito ou no varejo. Gostaria de perguntar sobre o auxílio Brasil, se vai continuar. Seiscentos reais para cada pessoa, mais cento e cinquenta reais por cada filho até seis anos de idade. Eu queria saber, no seu plano, como que a gente vai acabar com esse feminicídio contra nós? Olha, é um absurdo a violência contra a mulher. O que eu acho que você tem que fazer? Você tem que criar mais casa da mulher, tem que criar mais delegacia. E é preciso educar mais os homens. Por isso, nós vamos querer que a lei seja mais dura e que tenha mais proteção para a mulher. Qual será o foco da sua política de segurança pública? Nós vamos criar o Ministério da Segurança Pública, para a gente trabalhar junto com os governos do Estado, para a gente cuidar das nossas fronteiras, combater o narcotráfico, sabe, a importação de armas. Então, o que está acontecendo no Brasil é uma anomalia. Essa eleição que está em jogo é se a gente quer restabelecer a civilidade nesse país, ou a gente quer continuar com essa barbárie. Se você quer ver um menino na televisão lendo um livro, ou se você quer ver com a metralhadora na mão, a apologia da arma não leva ninguém a lugar nenhum. A arma não educa, a arma mata. Então, eu queria saber do senhor quais são os seus projetos para o ensino superior. Olha, primeiro vai votar o ProUni com muito mais força. As cotas vão vir com muito mais força. O FIES vai vir com muito mais força. E vai ter muito mais universidade federal nesse país. O Brasil nunca será um país competitivo se a gente não investir na educação. Eu acho que através da cultura e através do mercado de trabalho, a gente tem chance de fazer com que a juventude brasileira tenha mais esperança. Não desanime nunca, cara. Eu, quando eu deixei a presidência, esse país era a sexta economia do mundo. O povo estava alegre. O povo estava comendo, fazendo churrasco, comprando carro, trocando geladeira, trocando fogão, trocando máquina de lavar, trocando máquina de lavar roupa, trocando, sabe, tudo. Esse país andou pra trás. Então, ao invés de eu desistir, eu falei, não, eu vou votar, cara, eu vou brigar. Nós já provamos que esse país pode ser melhor. Não dá ver o país afundar do jeito que está afundando. Quando eu vejo embaixo da ponta as pessoas dormindo, mulher com criança dormindo embaixo de uma ponte. As pessoas com a criança no coro pedindo comida. Esse país, que é o terceiro produtor de alimento do mundo, se você não se indignar com isso, você vai se indignar com o quê? Então, enquanto eu tenho a força, cara, eu vou brigar. E vamos juntos agora, Lula, Lula, quer de novo ser feliz. Prego, Nossa Senhora Aparecida, que protegga e cure ao povo brasileiro. Que o liberi dall'odio, dall'intolerância e dalla violência.